Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre o Tangram, e olha atrás de mim, eu fiz um Tangram no Minecraft! É um antigo quebra-cabeça chinês conhecido como o jogo das mil formas, existem várias lendas sobre sua origem, formado por sete peças, sendo dois triângulos grandes, dois pequenos, e um médio. Além disso, temos um quadrado, e um paralelogramo. Jogar Tangram existe paciência, tempo e imaginação. Ele facilita o estudo da geometria, desenvolve a criatividade, o raciocínio lógico e melhora a noção espacial. Veja o modelo de coração que eu fiz, ficou bem legal! Não se esqueça de se inscrever, e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!